Música Música A nossa corno já desvia um coper, só não me recordo que não goste de mulher. A nossa corno já desvia um coper, só não me recordo que não goste de mulher. Música A nossa corno já desvia um coper, só não me recordo que não goste de mulher. Música A nossa corno já desvia um coper, só não me recordo que não goste de mulher. A nossa corno já desvia um coper, só não me recordo que não goste de mulher. Música Música A minha vida me recordo que não goste de mulher. Música A nossa corno já desvia um coper, só não me recordo que não goste de mulher. A nossa corno já desvia um coper, só não me recordo que não goste de mulher. Música O que é que é corno, é juízo? O que é que dá bem o capricho? O que é corno, sem sonhar? Tu és comisão, juízo? A nossa corno já iria um qualquer. Só não é corno, é amor, sua mulher. A nossa corno já iria um qualquer. Só não é corno, tem a nossa danqueira. Alvo, 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 amigo! Olha que amor e caro. Feliz mesmo está a mostrar. Não tenho chato para o posse da paz. A nossa corno já iria um qualquer. Salao é coro bem na moça de entré Amasse-se quando já envia-lhe ao pé Salao é coro bem na moça de entré Quem têm coro está feliz Ao ver-te-se amigos meus O meu ciclo foi a prensa Doar a flor do Deus Doar o assunto nesta vida Para Deus os corpos como os meus Eu não sei como já viviam qualquer Só não me acordei na loja de mulher Eu não sei como já viviam qualquer Eu não sei como já viviam qualquer Eu não sei como já viviam qualquer Eu não sei como já viviam qualquer